Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para esclarecer uma dúvida de algumas pessoas, alguns clientes do Banco PAN e provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque você também tem essa dúvida. Afinal, o Banco PAN é uma conta corrente, conta poupança, conta de pagamento, qual é o tipo de conta do Banco PAN? Então eu vou informar aqui, eu entrei em contato com o SAC, com o pessoal, com a equipe do Banco PAN via telefone e eles me informaram. Então se você precisar ir fazer alguma transação, receber alguma transferência via TED, precisar enviar os seus dados da conta do Banco PAN para alguém e especificar o tipo de conta, no SAC do Banco PAN, por telefone, me informaram que o Banco PAN se trata de uma conta corrente. Inclusive aqui no aplicativo, nessa página aqui em cima já informa lá, é uma conta corrente, ou seja, uma conta corrente digital. Então, se você precisar ir enviar os seus dados para alguém, para fazer uma TED para você, uma transferência para você, você vai colocar aqui o tipo de conta do Banco PAN, a sua conta é uma conta corrente, você coloca lá a numeração da conta, a agência, e especifica que a sua conta do Banco PAN é uma conta corrente. A conta do Banco PAN é essa conta que você acessa pelo aplicativo, se trata de uma conta corrente. Então, só esclarecendo essa dúvida aí que algumas pessoas tinhas. Então, qualquer dúvida a mais, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!